Tratar-se-á hoje a respeito deste nobre pensador, intitula-se com o seu nome a nossa exposição da noite, Caixa do Préu e a Meta-Pacífica. Comigo, considerado o Barão, nasceu em Langsund, Baviera, na Alemanha, a 3 de abril de 1839 e desencarnou, em 1899, na cidade de Munique. Estudou na Universidade de Munique e serviu no exército bavário entre 1859 e 1872, retirando-se do posto de capitão para dedicar-se aos estudos filosóficos. Especialmente em relação à Meta-Pacífica, em 1868, recebeu o grau de doutor em Filosofia, pela Universidade de Munique, por seu tratado sobre a Psicologia dos Sonhos, intitulado com nós, Der Fron, estude transcendentales idealíssimos. Carlos do Préu tentou deduzir-se à existência do Espírito em relação aos fenômenos dos centímetros e, por volta de 1889, apresentou o julgamento sobre o caráter espírita da maioria dos fenômenos paranormais. Admitido, identificado com as pesquisas de Alexandre de Filosofia com a explicação dos fenômenos, a influência dos Espíritos desencarnados, contra seus adversários. Os animistas que viam a causa dessas manifestações no subconsciente dos fenômenos. Isto é, um dos mais importantes cultores da teoria animista era o doutor Ivan Ivan Hathard, autor da obra, a Filosofia e o inconsciente. Investiu com acendiado vigor contra a validade da fenômenologia espiritual, sendo contestado magistralmente por Alexandre Akhizakov, através do livro sobre o título Animismo e Espiritismo. O Von Hathard replicou a Akhizakov, porém doente, passou a atribuição da resposta ao doutor Carlos do Fel que se desenvolviu da tarefa com muito sucesso. Cuidou também, Carlos do Fel, de aplicar a teoria da uma forma mais finista da evolução orgânica a um processo que seria mais tarde desenvolvido por Gustavo Gilles como seu dinamofisiquismo. No prefácio à última obra que publicou em vida, o doutor intitulado O Outro Lado da Vida, afirmou o caso do Fer. Enquanto o homem permanecer na dúvida se é uma criatura física imortal ou um ser metafísico imortal, não terá o direito de gabar-se de sua consciência pessoal, porque um dia vai perder, nem de limitar-se de ter a morte, como um salto nas trevas, porque tudo vai se acabar para ele. as trevas em geral. E isso não contém, sobretudo, a Anfiloso, cujo primeiro dever, segundo Sócrates, é o que conhece a si mesmo. E Jesus para trazer isso também. Conhece-te a ti mesmo. Antes, porém, de mais nada, e sobretudo, é uma condição indispensável a todo ser que pensa com a consciência e própria. Buscar conhecer a sua verdadeira natureza, qual a sua origem, qual a sua gênese, é só realidade. De onde vir um que sou ou para onde vou, que serei depois desta vida?! Isso é lindo, mocão e o maior importância na vida de todo ser que pensa! Em física magnética, um dos seus derrateiros trabalham do Péu assim que se manifesta, tirando da magia a conclusões referentes à questão primordial para o homem, a imortalidade. Foi o que fiz nesta obra. O leitor verá que a magia constitui a base científica do Espiritismo, porque o agente mágico, justamente o homem oculto, o Espírito, está recebido por todos nós, independente da crença, da aceitação, da ideologia, independente de qualquer dessas situações. Ele é um ser imortalista, um ser pensante que pensa sempre. Essa é uma verdade indubitável, inegável, embora confestem. Para os contestadores virão a surpresa. Um dia vai se deparar com essa realidade. O seu momento vai chegar. Chega de todo mundo, né? O nome astral é a mesma coisa. Questão de nome. Cada um pesquisador tem um nome diferente, mas é dado na mesma questão. Isto é, a parte que subsistirá de nós mesmos depois da morte. Cada um tem um nome diferente. Não importa o nome. O que importa é a essência. Somos um ser existencialista? Sim, nega em quem quiser. Mas é uma realidade dura e dura e todos se confrontarão com ela. Todos. Aí o que eu estou conversando com o camarada? Ah, mas se a gente... É isso que você fala. Eu sempre gosto disso. Por que a gente tem consciência? Eu diria isso que vai ver. Porque a gente... A partir do momento em que você toma essa questão como um instrumento de suas ocupações, você passa a ser tão consciente quanto ele, todos os que é deles que pesquisam, e se estuda, é essa particularidade. Você me fazendo essa pergunta, é mesmo que eu lhe perguntar. É mesmo que eu lhe perguntar. Você conhece a teoria da relatividade? Ele sabe o que eu lhe digo na cabeça. Acho que ele sabe. E quem estuda física, quântica, também. Se eu vejo o que eu lhe perguntar para você. Eu fazia esse vídeo para você. É a mesma coisa que eu lhe perguntar para você. Se você conhece essa teoria da relatividade, só quem estudou essa particularidade, ele sabe que ela existe e é uma realidade. O meio que eu lhe digo em relação à questão da consciência e individual que cada um tem após a morte. Basta tão somente você buscar estudar que você terá esse conhecimento e faça a dominar isso. Aí é isso. Reforça mais a coisa. Ah, quando eu morrer, eu meirei. Eu digo, eu não preciso morrer. Porque eu já sou mortal. Ou você morre, já morreu, você mora todo dia. O que é a morte para você? É claro, o sacrifício. É o apagar de tudo, é o fim de tudo. Aquela coisa, aquela parceriedade, o desentendimento mesmo, que desvaloriza mais ainda o homem. Por isso, para mim, eu morrer é um trespaço de uma dimensão para a outra. E eu faço isso todo dia de forma instantânea, ou de forma forçosa mesmo. Por que forma espontânea? Porque a gente tem a capacidade de fazer esse processo de transição como a gente quiser. É só provocar o transe. O transe voluntário, você se desprende, deixa o seu corpo aí, você passa a vivenciar essa dimensão. consciencialmente, é uma questão de aprendizado. É conhecimento isso. Agora, a gente vai formar forçosamente, ignorantemente, sem aceitar, sem admitir, por interesse do sono, a gente não dorme todo dia, é o dia de morte. O sono, a morte, é uma situação relacionada ao sono, em que a gente veja o corpo e se afasta dele. O corpo vive ali, momentos, e o Espírito vem de outro. Para quem tem o conhecimento, para quem aprende isso, toma consciência disso, naturalmente, como eu tomo e muitos outros, e estudo essa particularidade. No dia que você quiser, também, se estudar, para se conhecer, você vai ter esse domínio também. Naturalmente, até porque, muitas escrituras na lei de Deus, conhecimento é para todos. Então, eu não tenho razão a negar ou ter dúvida da morte, ou melhor, da imortalidade. Eu tenho convicção, eu tenho certeza. Essa é a minha vontade. O problema da magia, portanto, é, no fundo, o meio da imortalidade, questão de nome. Aí, como mencionou-se aqui, no Brasil, os dois tipos de magia, a conhecida e a desconhecida. Qual é a conhecida? A magia negra. Essa, todo mundo conhece. se existe a negra, a negra tem que ter a sua dualidade, o seu oposto. Tem que ter a branca também. E a magia, ela é uma só. É a existência do ser contabilista. É a existência do ser consciencial, após o desencarne desse corpo físico. os testemunhos, os testemunhos chegaram à conclusão. Agora, ela se torna negra ou branca? Isso dá relação à natureza de cada um. se eu sou um indivíduo miserável, conforme o momento que eu fiz no curso essa semana, ah, eu não tenho medo que temor venha a perturbar ninguém. quem deve ter medo, ele quer estar vivo. Morreu, perturba ninguém. Se ele não for miserável, se ele for miserável, ele perturba, sim. Ele arregulou o outro pai mesmo. está o homem, está o Espírito. O Espírito é o que era o homem. Se ignorante, um Espírito ignorante. Se maldoso, um Espírito maldoso. Se viciado, um Espírito viciado. E por aí, se foi um homem bom, um Espírito bom. Se foi um homem generoso, um Espírito generoso. então está tudo relacionado. É aí que está, ali, de portugias, estabelecida nesse processo, sobretudo, aqui, entre nós. A magia dele, a magia dela, a magia dela está relacionada, a espécie do Espírito bom. Vai produzir coisa boa. É da natureza dele. Fazer o bem, promover o bem, servir, ser útil, e prazer de servir. Se sente bem com isso. Já o outro, o posto, tem prazer de ver miseria dos outros. Se sente, se compraz com isso. É a gente está relacionado à magia negra. E ele está lá, e eu posso manter essa causa. A gente está relacionado à magia negra. Amos se submetem à mesma condição. É esteriorização do homem oculto, quer dizer, o Espírito. O que é que eu não entendo oculto mesmo? Um Espírito é especialista que não se vê, não se ouve, exceto os casos de faculdades especiais. E nós geramos de claridade, de vidente, de audiência, de audiência, São indivíduos, todas essas faculdades, são faculdades especiais que permitem ver, ouvir, contactar com esses seres ocultos. o psiquismo a liberar-se do físico. É esse o psiquismo que denominamos Espírito. Espírito, o alma, duplo e pério, ser astral, ser psíquico, eu não entendo, eu sei, eu não entendo, quem continuará mantendo a sua identidade, individualidade, a falência desse corpo físico, localizando um fenômeno chamado morse. Essa separação se dá parcial e provisoriamente por meio da magia, esse que está de desprendimento. É um fenômeno, não é? É um fenômeno para quem não conhece, para quem ignora esse processo, é milagre, é sacrilégio, é magia, questão de nomenclatura, não é a mesma coisa. Né? A total é definitiva a mesma que o Espírito não tem mais condição de animar aquele corpo, se tornou imprestável por força de uma lei divina, lei natural, leis cósmicas, criado por um único criador, embora admitam esses tabagos, como estão falando por aí, Alá, Jeová, Oxalá, Brama, Isis, Tupã, Alá, Obolú, Abolú, Aé, Oxalá, são nomes, puro e simples nomes, o Seu Sol, é o Criador, a inteligência suprema, conforme o Espírito Superior definido para uma cadeia, inteligência suprema, causa primordial, causa primeira de tudo que existe no universo, e a Jeová, nem de longe conhecemos, esse é o único ser criador de tudo, e acabou. Atribuir por aí que tem seres incriados, isso é uma bagunha no ar, isso é uma extrema ignorância, que o indivíduo relata como fala isso. Não existe seres incriados, o único incriador é Deus, o resto, tudo é criação dele, e acabou. Portanto, esses pais e santos, orixás, como seres incriados que anunciam por aí, é pura valéria lá. é mera mentira, tudo é criação de um único Deus, logo, não existe sempre deuses, somos todos irmãos, essa que é a verdade. O que se voltou a deuses, orixás, santos, anjos, são espíritos como nós, dotados de sentimentos, de emoções, de paixões, de amor e de ódio, desde o princípio da formação, e venceram essas barrigas, se elevar, porque o destino final de todos, e hoje, quando a condição de espírito puro, a diferença é essa, quem é o nosso nome, que somos espíritos puro, incluído ainda de inúmeras necessidades, convenções, de paixões, que ainda necessitamos, ainda não conseguimos nos desvencilhar, e nos nortearmos sem essas paixões, que todos esses que estão, que velham, têm, e foram acodisciplinados, educados, se tornam virtude para eles, sabem como transformar o orgulho, a validade, o egoísmo, a prevenção, a valerza, em um sentimento tão nobre, se tornam virtuosos, é o que nós estamos aqui tentando fazer, mas é uma condição necessária para causar, o nosso desenvolvimento. Essa é a claridade. A nossa elevação consiste nisso, em tomar, em se, nesse sentimento, e não deixar ser encrudecido por elas ao ponto de nos adoecermos, que é o que a situação quase encontra muitos de nós. Muito. E aí, para simplificar a nomenclatura, o tempo atribuímos ser obsidiado. Sermos em obsidiado. Estamos todos no mesmo patamar. se nós tivermos estado de vigilância equilibrado, nós obsidiamos porque exercemos influência na vida dos outros. E somos obsidiados porque nos pedimos deixarmos ser influenciados pelo outro. É um processo natural. é um processo natural. Saber fazer o equilíbrio é que é um processo de evolução que a gente vai ter que adquirir para dominar essa situação. Enquanto não, somos seres inferiorizados. Essa é que é a verdade. carne do pé atribuiu especial atenção ao fenômeno da psicografia escrita na louça sobre o qual assim se expressa. Uma coisa clara é que a psicografia deve ser aceita como de origem transcendental, algo fora dos trâmites materiais, dos instrumentos físicos. Verificaremos primeiro que é inadmissível a importe das louças separadas, segundo que o lugar onde se encontra a escrita é inacessível às mãos do médium. em alguns casos a dupla louça é seguramente trancada e deixa internamente um pequeno espaço para uns pedacinhos de lápis. Terceiro, que a escrita é feita num momento. que o médium não está escrevendo. Isso aqui tudo fruta de pesquisa desse homem, desse vento. Que a escrita deve ser feita num momento com um pedaço de louça ou um lápis comum. sexto, a escrita é feita por um ser inteligente de vez que as respostas são exatamente concordas com as perguntas. Só pode ser de algo inteligente. Sétima, esse ser pode ler, escrever e entender a linguagem dos seres humanos frequentemente uma língua desconhecida do médium. Oito, ele se parece muito com um ser humano tanto no grado de inteligência quanto nos enormes que comete. Assim, esses seres são, embora invisíveis, de natureza ou espécie humana, embora invisíveis, são de natureza e espécie humana, é inútil lutar contra essa preposição. nona, se se lhes perguntam quem são, respondem que são seres que deixavam este mundo. Décimo, quando essas aparências se tornam visíveis parcialmente, talvez apenas as mãos estes têm forma humana, porque é a forma típica, estabelecida pela natureza. O Espírito não tem outra forma. A forma é típica, Pai, é humana, embora tenha muitos que tenham essa habilidade, isso é aquisição de conhecimento, de se transformar, o seu corpo espiritual é um animal, é um ser qualquer, da mais forma triste ou renda que seja, ele tem capacidade de fazer isso, isso é conhecimento, mas a forma típica é humana, porque ela é regida por lei de vida. No é verso da primeira, quando se tornam inteiramente visíveis, mostram a forma e atitudes humanas. O Espiritismo deve ser investigado com uma ciência. eu me considero alívio, e isso é depoimento de caso do Pedro, eu me considero alívio a um covarde, se não exprimisse abertamente as minhas convenções, coisa que muitos desses pesquisadores não tiveram a humildade de fazer não tiveram. Segundo observa, Sifo em cujas presenças não só se verifica a escrita direta do lado em ternas de duas louças, mas é feita em livrais inacessíveis à própria mão do indivíduo. Tratando das materializações, afirma Carlos Dufrano, quando esses seres se tornam visíveis, se é palpável visto pelos olhos carnais, inteiramente na sala escura, caso em que o médico se senta no meio do círculo formado pelos assistentes, mostram a forma e as atitudes humanas. Diz-se muito facilmente que neste caso é o próprio médico que se disfarça. Se isso fosse verdade, seria um maravilhismo fenômeno. Até aí está também numa questão científica para ser estudada. Como é que o indivíduo se disfarça do meditante sem que ninguém perceba que estou de uma forma diferente da dele? Não é verdade? É um fenômeno para ser estudado. E muito criteriosamente como é que isso funciona, como corrigem, qual a natureza do material que é empregado para colocar, qual é que força é essa, que energia é essa. É uma questão para se estudar. Não é simplesmente olhar e dizer que é coisa de maluco como fala por aí. Qual é a coisa da mente do indivíduo? É um fenômeno fabuloso. Seria da mente do pé. Tem que se estudar consciência aí. Não interessa que seja da mente do pé ou do que quer que seja. É um fenômeno. Dominar o conhecimento deles é uma coisa fabulosa. Tem que a explicação lógica. Né? Que força rege, que natureza imprimida aí, qual a sua origem. É verdade? Mas quando o médio fala de seu lugar, mas ele dá um problema. Quando os vizinhos que o ladeiam declaram que seguraram as suas mãos e ao mesmo tempo eu vejo a figura de pele junto a mim. Como explicar isso? Quando essa figura ilumina o seu rosto sobre a lâmpada de vácuo que se acha sobre a mesa e cuja luz não é o estátulo aos fenômenos, de modo que eu posso ver distintamente então a prova coletiva dos fatos que descrevi me impõe a necessidade da existência de um ser transcendente. o seu que transcende os implementos táticos, visual, auditivos, alfativos, que nós conhecemos na posição de 6 centígrados. O melhor de 5 centígrados. E prossegue. Isso ainda é Carlos do Péu. Tenho agora a certeza da existência desses seres transcendentes, da qual estou convencido pela evidência dos meus sentidos da vista, do ouvido, do tato, tão bem quanto suas próprias comunicações inteligentes. Não tem comunidade. Carlos do Péu refere-se muitos fenômenos de Pós-Pegastro. A Sociedade de Pesquisa Psíquica, fundada em 1882, revisou notáveis pesquisas no caso da manifestação de Espíritos barulhentos, chamada Pós-Pegastro. Tais fenômenos foram registrados por membros da instituição publicados nos seus sérios processos, volumen 12, de 1896, 1897. Entre os quais destacamos algumas. pedras foram tiradas em El-Sé, espécie, durante seis semanas. Nada se descobriu, apesar do empenho da polícia e da alta recompensa prometida a quem descobrisse e denunciasse o responsável pelo evento. Até você achar. Em Paris, na rua Grecia, uma casa isolada no meio de um jardim foi privada de pedras tão pesadas como era que causava muitos estragos tão pesada era e tão longe vinham que não era possível que fosse atirada por mãos humanas. Subiu muita gente alterada as casas vizinhas para observar o fenômeno. Veja-se que frição, né? Não causou isso aí, né? Se algum dia acontecer isso aqui, eu acho que a rua toda corre, né? Vai ser um fuso aí. As pedras passavam por cima da cabeça e atingiram o alvo com precisão matemática, posto que o bombardeio tivesse fez três semanas. A polícia, por mais que investigasse, nada descobriu. As testemunhas afirmaram que as portas e janelas foram trancadas, mas como ficasse uma pequena fenda numa madalhando elas foram arremessadas pedras de formas adaptadas e passavam certinhas por elas, pelas fendas, com uma velocidade espantosa. Agora imagina, sobre tais fatos diz Carlos Dupé, para que muitos autores fossem humanos, se fossem gente humana que estivesse produzindo isso, teria sido necessário que eles estivessem manejados catapultas ou qualquer outra palista. Além disso, como os projetos seguiram uma trajetória invariável não era uma única trajetória, teria sido de bom ouvido e de bons conselhos que se consultasse em um matemático a fim de calcular a trajetória que atinge com admirável precisão do álbum. A origem espírita dos fenômenos é demonstrada com exaltidão. Em no choque na Alemanha, mais de sessenta pessoas viam pedras que pesavam um quarto até quinze libras saírem debaixo dos bancos de uma cozinha, passarem pelas janelas que estavam do mesmo lado do muro e depois recuarem oblicuamente de modo que descreviam três quartas partes de um círculo. Todos os utensílios domésticos serviam de projéteis. Pessoas atingidas por volmosas pedras mal sentiram. com o grande págino o leve contato delas e isso apesar da rapidez do movimento. verificaram ainda que caíam verticalmente ao solo depois de as ter tocado. Tudo o que se pretendia salvar da despeição era arrancada das mãos dos portadores e atirado longe. Diz Carlos do préu a respeito. Coisa notável quando se trata de pessoas a força que anima os projetos desaparece subitamente de sorte que a pessoa tocada mal lhe sentia o choro. Não machucava pesada e se arremessada com uma profissão de velocidade tão grande não machucava pessoas. O que que é novo fabuloso? Não é verdade? Não é para rir uma coisa dessa? de quem nega isso? Ah, isso é feitamento. Que mente poderosa, não é? Produzir um fenômeno desse tal e os cientistas inculcam uma teoria e não tem explicação lógica para dar. Não é verdade? Cai os projetos sem ter feito mal a ninguém. Contra aí. isto se repete em todos os relatórios sobre os fenômenos postergais. Para finalizar, em que se destacam aqueles registrados após criteriosas pesquisas nos arquivos das ciências psíquicas? Quais as causas reais das manifestações de postergais? Isto fenômeno foi apresentado. Segundo William Calfort, em luz de pesquisadores holandeses, as manifestações objetivas poderiam ser causadas pela esterorização plasma biológico, isto é, eptoplasma. retirado dos corpos chamados epicentos, isto é, dos médicos. Questão de nome. Manipulando esse plasma, os agentes incorpóreos, quem são eles? Os agentes provocam as manifestações objetivas. não pode ser de outra forma. A verdade é que um dos pioneiros no campo das investigações sobre os fenômenos de Bossegarte atualmente foi Allan Kardec. O pioneiro, em O Livro dos Médiuns, ele apresenta uma notável teoria sobre os fenômenos citados. Segundo, um médium de León. A presença de um médium, que eu senti chamada epicentro, doador de certo fluido animal e luzes castigas com dentoplasma, combinado ao fluido universal, permite que agentes desencarnados pelos Espíritos que conheçam o ofício, manipulam essa mistura provocando assim uma série de fenômenos tais como ruídos diversos transportes de todas as categorias de manifestações que ocorrem durante a eclosão de um fenômeno dessa natureza chamado Postegasco. Essa que é melhor. Kardec insere na revista Espírita que ele fundou em 1858 um rote e instigantes fenômenos dessa natureza entre os quais permitimos destacar a história do Espírito Batedor de Benzibet cuja ação durou oito anos a de Dibelsdorf a do padeiro das grandes vendas perto do Diel e da Rua das Nove de Paris e a do Espírito de Castel Naraldari Carlos Dupreo publicou as seguintes obras Daquê vai os anos A Doutrina Anímica da Alma obra publicada por ele A Psicologia Mágica A Psicologia Experimental Estudos no domínio das Ciências Ocultas O Espiritismo Lucidez e Ação à Distância Estudos 1 e 2 A Descoberta da Alma História da Evolução do Universo A Filosofia Mística A Descoberta da Alma por Meio das Ciências Ocultas A Magia Ciência Natural Física Mágica e o Outro Lado da Vida Tudo isso são obras de Carlos Dupreo para quem quiser adquira estude leja esse informe melhor somente até porque eu só estou aqui produzindo o que escreveu por mais que o esforço faço questão de dizer de não interferir nesta obra o que está inserida nesse trabalho formoso altamente científico altamente preparado bem literarizado bem estudado bem pesquisado e muito bem arrumado por esse enorme grande pensador pesquisador espírita chamado Carlos Bernardo que está inserido de escrever os investigadores da alma e do espírito para quem quiser sim pesquisar está aqui a obra vamos agora para a segunda parte do nosso trabalho para a segunda parte Obrigado.